Nesse vídeo eu vou falar para você os piores equívocos que as pessoas podem ter em relação a condições mentais como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, entre outros. E também esse aqui, para quem não sabe, é a introdução do meu curso que eu estou disponibilizando aqui para as pessoas do Brasil inteiro no YouTube, para elas aprenderem a recondicionar a sua mente e assim ter o poder de lidar com as suas condições mentais e ter o controle da sua vida novamente. Só que você deve estar se perguntando, Roberto, quem é você para falar, para ensinar essas pessoas? Olha, eu já quero te dizer que eu não sou médico, tá? Eu, sendo sincero com você, eu só terminei o ensino médio, nem um diploma de faculdade eu tenho. No entanto, eu tenho a experiência de já ter passado por síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. E eu sei que ter um diploma é importante para passar os conhecimentos e é por isso que eu não vou ensinar nada apenas da minha experiência. Eu aprendi de médicos e vou compartilhar os meus ensinamentos, o que deu certo comigo, com todos aqui que me assistirem. Só que eu quero dizer a minha opinião aqui mais uma vez. Eu posso não ter diploma, mas eu acho que ter experiência, muitas vezes, é muito melhor do que você ter apenas o conhecimento na teoria. Eu senti o meu coração quase explodindo, eu senti as minhas mãos formigando, eu senti que eu não tinha controle do meu corpo mais, eu sentia medo até de sair de casa. Eu acho que quando você sente isso, você entende. E quando você entende, você não vai fazer nenhum dos erros, você não vai cometer nenhum dos erros que eu vou falar para vocês aqui. Se você tem algum parente, nesse exato momento, ou amigo, ou pessoa que se importa com você, eu recomendaria que você mostrasse esse vídeo para ele, porque existem poucas pessoas que entendem realmente o que é ter ansiedade. E essas pessoas, infelizmente, elas acabam cometendo esses erros. E eu já quero falar para você aqui que eu acho que o pior erro que a sociedade hoje comete em relação a essas condições mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras, é tratá-las como doença. Mas, Roberto, como assim, Roberto? Não pode tratar como doença? Eu estou falando aqui para vocês a minha opinião. Se você me respeita, pelo menos escute o que eu tenho para falar, e se você não concorda comigo, pode comentar aí embaixo. Eu fico quieto na minha, não sou médico, e eu só estou aqui a expor a minha opinião. Eu acho que não deveria se tratar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras doenças, como se fosse um problema ou uma doença. Por quê? Porque se você tem uma doença, você vai no médico, você toma remédio, você fica bom em uma semana. Se você tem um problema, dá para resolver da noite para o dia. Mas se você tem uma condição, que eu acredito que é isso, é uma condição mental, que o seu cérebro não consegue mudar da noite para o dia, é uma condição em que ele está desequilibrado hormonalmente? Sim. É uma coisa que a ciência pode ajudar a lidar? Sim. No entanto, eu acho que a sociedade como um todo poderia fazer muito mais para ajudar as pessoas que sofrem com essas condições mentais do que hoje elas fazem. Nós vemos coisas como, por exemplo, né, deficientes físicos. Uma pessoa que é cadeirante, ela tem fila preferencial, ela tem uma vaga especial. Se você ver, por exemplo, até mesmo uma pessoa já que tem aí uma deficiência mental, por exemplo, síndrome de Down. Síndrome de Down, você vê visualmente que a pessoa, visivelmente, que a pessoa tem síndrome de Down. Mas e as pessoas que têm síndrome do pânico, que têm depressão e ansiedade? Eu queria muito que a sociedade me aceitasse na minha época do jeito que eu era e que me ajudasse a levantar. Eu não queria pena de ninguém. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam, olha, muda teu pensamento, mano. Relaxa. É, relaxa. Pai, tira uma semana de férias. Tirei uma semana de férias? Não, não mudou nada. Pensamento positivo. Tenta pensar positivo, vai lá. É, pensa positivo. Não adianta pensar positivo. Você tenta mandar uma pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, que tem síndrome do pânico, para a praia. Você pode pagar um hotel cinco estrelas para ela passar uma semana inteira numa praia, só curtindo, tendo comida e tudo mais. É muito provável que a pessoa que tem síndrome do pânico, ela vai ter um ataque de pânico. Que a pessoa que tem ansiedade, ela vai ficar o tempo inteiro ligando para casa para saber se está todo mundo bem. Que a pessoa que está em depressão vai ficar trancada no quarto o tempo inteiro. Por quê? Porque aquilo é uma condição mental. Posso estar errado. Me corrigem nos comentários. Eu sou apenas um homem, um rapaz. Mas eu nunca vi ninguém falando isso na internet. E eu acho que as mudanças não acontecem como um todo. As mudanças acontecem quando cada um assume a responsabilidade de respeitar o ser humano. Porque cada ser humano merece ser respeitado. E cada vida humana é importante. Independente se a pessoa sofre com uma condição mental ou não. Então, esse é o pior livro que eu acho que as pessoas cometem hoje. De não tentar aceitar as pessoas que têm depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Infelizmente, essas pessoas ficam sofrendo em casa, trancadas. Muitas vezes, sendo vistas por outras como loucas. Eu, e agora eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu tive a benção de ter uma família que realmente aceitou. Quando eu expliquei para eles, foi necessário explicar para eles a minha situação. Que mesmo quando eu estava na minha situação mais difícil, eles não me abandonaram. Pelo contrário. Naquela época, eu estava namorando uma mulher maravilhosa. E quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico, eu dei a chance para ela. Eu falei para ela, se você quiser terminar comigo. Porque quando a gente tem essa condição mental, a gente se sente um lixo. A gente se sente sem valor. Então, quem que vai querer ficar comigo? Eu pensava. Mas, ela não me deixou. Pelo contrário. Ela acabou aceitando casar comigo. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu tive essa oportunidade. Então, eu tenho essa gratidão. Gratidão também eu tenho a Deus. Porque Deus não me curou milagrosamente. Pelo contrário. Ele me deu a força para eu não desistir. E ele me deu esses presentes em pessoas que eu tenho perto de mim até hoje. Que eu não quero me afastar de jeito nenhum. Porque são pessoas que mesmo sem entender o que é passar por isso. Essas pessoas me apoiaram e estiveram comigo até hoje. Desculpa, gente. É uma situação... Fico muito emocionado. Mas... Ok. Mas, então, deixa eu só falar. Inclusive, né? Tem um erro muito comum que as pessoas dizem, né? Ah, você está assim por causa de falta de fé. Nada a ver. Da mesma forma que eu falei para você, né? Quando você aceita... Não, você trata essa doença. Ou, no caso, essa condição mental como uma doença. É isso que acontece. A pessoa fala. É falta de fé. Mas será que você falaria a mesma coisa para um cadeirante? Você ia chegar para lá. Ah, você está aí nessa situação. Porque você teve falta de fé. Aumenta a tua fé que tu volta a andar. Levanta e anda. Não existe isso. Você vai falar para um cadeirante que não existe isso de jeito nenhum. Tá? Então... Agora que a gente já acertou aqui, e eu espero que você esteja comigo nessa jornada, porque esse é apenas o começo, agora que nós falamos sobre isso, eu só quero te deixar um aviso aqui. Não estou falando desse vídeo aqui como um desabafo para mudar os governos ou coisa do tipo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para educar não só você que sofre por isso, mas também eu quero que você compartilhe esse vídeo aqui, mostre esse vídeo para os seus familiares e para as pessoas que se importam com você, porque olha só o efeito que vai ter. Nas próximas aulas que a gente vai ter aqui, ajuda muito se você tiver alguém do seu lado para te apoiar. E também, quem sabe, até mesmo pegando o seu pé se você estiver tendo preguiça de fazer as atividades que eu vou passar para você. Então, a gente vai parar agora com a negatividade por aqui, ok? Mas que isso é uma situação que me deixa triste, deixa triste mesmo. Eu poderia falar aqui por horas e horas desabafando sobre as dificuldades que eu passei, até mesmo no sentido de perder trabalho, de, assim, ser demitido do trabalho por causa da minha situação, não quiser eu pagar, assim, folga remunerada para mim. e outros muitos problemas, como, por exemplo, né, você não tem nem vontade, você não tem nem coragem de sair de casa. Então, como é que você vai trabalhar? Por muito tempo, fui sustentado pela minha esposa. Imagina, desculpa, gente, pode me chamar de machista aqui, mas eu sempre cresci pensando que todo homem, ele tem que trabalhar. Não só se a mulher quiser trabalhar, tudo bem, ela pode trabalhar, mas o homem é da obrigação do homem trabalhar. Então, você imagina só, viver de favor com a sua esposa e isso para mim, com a minha esposa, no caso, com a minha esposa, isso para mim foi uma coisa, foi um golpe no coração muito pesado. No entanto, foi esse golpe no coração que fez eu não desistir, que fez eu enfiar minha cara nos livros, que fez eu dar a volta por cima. E eu quero te dizer só uma coisa, tá? Eu comecei a tomar remédio também, então o remédio me ajudou a sair do fundo do poço, ok? Você pode ver até o meu vídeo aqui, meu relato sobre sertralina, não tenho nada contra remédios, no entanto, eu parei de tomar o mais rápido possível. E sem ajuda médica, nem nada, tá? Aplicando as dicas que eu vou passar aqui para você. Não faça o que eu fiz, eu fiz isso porque eu queria mesmo testar e é isso aí. Eu quero falar muito mais aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula. Vamos ficar organizado, né? Então, na próxima aula, a gente vai começar a ir fundo na raiz do problema. O que é que está causando essa condição mental em você? E pegue um papel e uma caneta, porque vai precisar, ok? Então, te vejo na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.